Olá família Alvihubro tudo bem? É bom demais de ter você mais uma vez aqui conosco, no canal Notícias do CRB já deixa aí o like neste vídeo torcedor se você realmente ama o CRB de Alagoas de Coração, e não deixe de se inscrever no canal porque assim você não perde nenhuma. Novidade do CRB Além dos zagueiros, CRB anuncia oficialmente a chegada de Fábio Alemão, que tem mostrado versatilidade em campo o zagueiro de 26 anos foi entrevistado pela mídia na última quarta-feira, um 26, e previu a próxima temporada alvinegra. O CRB anunciou mais um reforço para a temporada 2023, desta vez a oportunidade do zagueiro Fábio Alemão atuar com a camisa do Galo da Pajussara. Na última quarta-feira, um 21, o zagueiro deu entrevista coletiva e falou sobre suas características, mostrando sua versatilidade em campo. Espero que seja uma temporada muito boa. As equipes, os clubes buscam fortalecer ao máximo todos os jogadores que chegam e ficam. A expectativa é grande pela equipe qualificada que temos e pelos treinos que fizemos na pré-temporada. Claro que é pelo desenrolar do jogo esse ano, vamos ter que ter jogos básicos e pontos importantes para vencer, declarou.